Duvido, na hora daqueles... Daqueles... Que tem que fazer um texto longo pra caralho. Não tinha TP. Não tinha TP. Nunca teve TP. Teu todos guardados, mas não tem TP. Porra! Eu só usei TP lá pra ler... QR Code de patrocinador, que eu não podia errar a promoção, né? Aham. Fala, não, Mercado Livre agora tem 80% de desconto. Cara, não, era 8! Tipo, eu não posso errar. Isso eu não tenho como. Tanto que quando eu vim aqui, me mandaram no 75. E eu fui. Mas era 57. Tá vendo? Se tivesse TP, eu não tinha errado. Mas esse tipo de coisa não pode errar. E ali eu usava só... Tocou acompanhando os caras? Entrei na reforma. Entrei na reforma. Subi lá. Nossa, cara! Dei oi pros caras, os pedreiros. Pô, e a Tiago Lávio? Falei, e aí, cara? É aqui o flow? Os caras, não. Aqui não é o flow. Pô, a reforma tá da hora. Mas a reforma tá bacana. O flow ia ficar bom aqui também, pô. A reforma bonita. A casa tá bonita. Vários andares. Pá, entendi. Caralho. Mas no Big Brother é a mesma coisa. O que eu falo era assim. Eu sempre me perguntava o seguinte. Se fosse... Se esse programa nunca tivesse existido... Oi? Do nada? Tentativa... Tá vendo? Tá precisando de uma reforma aqui também urgente. Caralho. Ou de um pai de santo. É. Não, mas não me pegou. Então eu escapei. Meu anjinho da guarda soprou um negócio de metal que ia abrir meu cérebro. Eu sempre me perguntei assim. Se fosse o primeiro programa hoje, se nunca tivesse existido nada daqui pra trás, como eu faria? Como eu e o Tiago faria? O que eu acho que era legal e não? Ok. Pô, eu faria assim e assim. Tá, agora olhando pra trás, existiu. Pô, isso aqui é bom. Isso aqui não... Acho que não dá mais, que já passou. E aí você vai aproveitando. Então, tanto que no começo, a gente conversando lá, pô, será que tem que ter discurso de eliminação? A gente ficou em dúvida. Porque era uma coisa muito do Bial. Ele também não fazia antes. Ele começou a fazer ao longo do tempo. A gente se perguntou. Será que tem que ter? E no momento a gente falou, pô, melhor não. Vamos fazer de um jeito, fazer de outro. E no final as pessoas gostam. E a gente falou, então, isso acho que é melhor a gente manter. E vamos manter aí, a gente manteve. Entendi. Porra, mas mesmo assim, né? É um discurso, meu irmão. Tu tem que ter estudado ele pra caralho. Porque não é exatamente curto. Tu fala um tempão ali. Um minuto e meio. Um minuto e meio dá pra falar a palavra pra caralho. Dá, dá, dá. É um minuto e meio e dois minutos. Eu não deixava passar muito disso. Eu achava chato. Dois minutos, às vezes dois minutos e meio. Às vezes me interrompiam, então ficava um pouquinho mais longo. Mas o recado era pra passar em dois minutos ali, tranquilo. E muitas vezes... Ali é um problema pro apresentador, porque ainda mais com a internet. A internet é que você estraçalha a pessoa eliminada, né? É. Acaba com aquela cobra! E eu não posso. Eu não posso. Então... Você sentiu vontade algum dia? Nunca. Eu sempre soube... É o mesmo lance. Você não torce por ninguém, então você também não... Não, e eu acredito no perdão. O Bial também falava a mesma coisa. Falou... A eliminação também é uma absolvição. Eliminou, parou. E quem sou eu pra dar lição de moral nos caras, meu? Do jogo eu dava. Não tá pipocando? Vem na seletiva, leão de seletiva. Odeava leão de seletiva. Na seletiva, não. O que eu faço? O que eu aconteço? Que o jogo da Discord chegava lá. Ai, Tiago, então eu gosto de todo mundo. Eu não tenho quem votar. Ah, vá se ferrar. Lógico que você tem quem votar. Enche meu saco. Tem 20 pessoas, não tem quem votar. Não, então eu vou votar em fulano. Ah, e os outros 19? Não. Então você gosta menos daquela pessoa. Então não enche meu saco. Eu falava, o público não é burro. O público tá assistindo o resto também. Não adianta você falar mal da pessoa o dia inteiro e depois chega no confessionário. Ah, então eu gosto de todo mundo. É muito difícil pra mim. Não é. Vale um milhão e meio. Não enche meu saco. Não é difícil, não. Então isso eu cobrava mesmo. Não vem pipocar aqui. Você sabe onde você entrou. Mas de resto eu não... É a pessoa que saia cancelada. Eu tive eliminações de 99 pontos, né? Uhum. É. Eu não... Nunca... Eu não fiz nada. Pode pegar.